Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago os 50 melhores jogos de Super Nintendo. Então antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, me segue nas redes sociais, ativa as notificações do canal, deixe seus comentários, porque eu tenho certeza que você tem algum jogo aí que você gostava do Super Nintendo e que infelizmente acabou não caindo na nossa lista de 50 jogos, porque dava pra tranquilamente trazer 100 jogos, dava pra tranquilamente trazer, aliás, 100 melhores jogos de SNES e ainda assim provavelmente ia ter algum jogo que ia faltar, né? Bom, vamos começar! O primeiro jogo da nossa lista é Super Mario World. Super Mario World provavelmente foi o cartão de visita do Super Nintendo para a maioria das pessoas. O jogo ainda hoje é um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos e certamente um ótimo nome para começarmos a nossa lista de melhores jogos do Super Nintendo. Nele, Mario e Luigi retornam para salvar o reino cogumelo das ameaças de Copa. Mais uma vez. E você deve explorar fases desafiadoras, cheias de segredos e extremamente divertidas. A quantidade de conteúdo do jogo é simplesmente impressionante. Afinal de contas, mesmo você terminando ele uma ou duas vezes, você provavelmente ainda vai descobrir muita coisa escondida nesse jogo, como a Star Road, caminhos alternativos e blocos e, enfim, um grande jogo ainda hoje. O nosso jogo número 2 é Yoshi's Island. Yoshi's Island é um dos jogos do Mario mais interessantes que a Nintendo já lançou. No jogo, você controla não o Mario, mas o Yoshi e deve avançar as fases com o bebê Mario no seu colo e coletando ovos, vencendo inimigos e tentando não enlouquecer quando você é atingido e o bebê começa a chorar desesperadamente, enquanto você não termina de resgatar. Facilmente um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo até hoje. Nosso jogo número 3 é Chrono Trigger. Chrono Trigger ainda hoje é um dos melhores JRPGs de todos os tempos e tem muita gente que acha que é o melhor. No jogo, você controla Chrono e seus amigos numa aventura pelas diferentes eras da humanidade para salvar o mundo de Lavos, uma criatura que surge em 1999 e destrói a vida como a conhecemos. O jogo foi resultado da união do Dream Team do JRPG, reunindo na época Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, Yuji Hori, criador de Dragon Quest e Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e ilustrador da série Dragon Quest. Além de Nobuo Ematsu, compositor de Final Fantasy, tendo contribuído com algumas das músicas da trilha sonora. O jogo conta com uma história profunda, um sistema de combate muito divertido, uma trilha sonora fenomenal e gráficos incríveis para o Super Nintendo. Enfim, um clássico atemporal. Nosso jogo número 4 é Final Fantasy VI. Tido por muitos como o melhor Final Fantasy de todos os tempos, Final Fantasy VI é simplesmente incrível. O jogo se passa num mundo que foi destruído centenas de anos atrás pela Guerra da Magia, e agora está finalmente se curando e se reerguendo. Ameaçando essa paz, nós temos o Império Gestaliano, que está tentando recriar a magia e usá-la para seus interesses expansionistas. No meio disso tudo, você controla a Terra, uma jovem sem memória, que é a única pessoa do mundo que consegue usar magia. Ex-prisioneiro do Império, você deve juntar-se à resistência e impedir que uma catástrofe aconteça. O jogo conta com uma narrativa incrível, personagens extremamente carismáticos, uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos e o melhor vilão que Final Fantasy já teve até hoje em Kefka. Enfim, um jogo simplesmente sensacional. Nosso jogo número 5 é Final Fantasy V. Final Fantasy V é mais um excelente capítulo da franquia mais famosa da Square Enix. E um jogo que é mais ou menos uma espécie de capítulo definitivo dos Final Fantasy clássicos como 1 e 3. No jogo, o sistema de jobs que apareceu em Final Fantasy 3 e que aparece também em Final Fantasy Tactics, é expandido com novas classes, eventos épicos, trilha sonora impecável e todo o bom humor que os Final Fantasy de Hironobu Sakaguchi costumam ter. Enfim, um jogaço. Nosso jogo número 6 é Final Fantasy IV. Final Fantasy IV é o jogo que deu corpo à fórmula clássica de Final Fantasy. E que viria a ser aperfeiçoado em Final Fantasy VI. No jogo, você controla Cecil, um cavaleiro negro que está lutando para pagar pelos seus próprios crimes após causar a destruição de uma vila inadvertidamente. O jogo conta com personagens carismáticos, belos gráficos, uma trilha sonora que só no Buu Emart se o consegue entregar, e pessoalmente falando, é o meu capítulo favorito da franquia. A versão de Super Nintendo envelheceu bem mal pra ser sincero. Então, eu recomendaria que se você tem interesse em Final Fantasy IV, você deveria jogar ou a versão de DS, ou a de PSP, ou o Pixel Remastered, que são bem melhores. Nosso jogo número 7 é Final Fight 3. Final Fight 3 é um excelente jogo de pancadaria da Capcom, onde você fecha a história da Metro City, e mais uma vez deve derrotar a gangue dos Mad Gear. O jogo é um clássico do beat'n'up, onde você deve socar tudo que aparece na sua frente, comer frango do chão, para recuperar a sua vida, passar por fases completamente malucas, e assim por diante. Um ótimo jogo para jogar com outra pessoa do começo ao fim. Nosso jogo número 8 é Super Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos, e a versão final dele, lançada para o Super Nintendo, é uma ótima forma de jogá-lo. O game conta com novos personagens, ação frenética, golpes precisos, e ainda hoje tem muita gente que o joga competitivamente. Provando que esse jogo envelheceu muito bem. Nosso jogo número 9 é Street Fighter Alpha 2, que é um daqueles jogos que a gente acha que seriam impossíveis de serem lançados para um console de 16 bits. Mas a Capcom foi lá e conseguiu. O jogo conta com todos os personagens da versão original, e todos os golpes. Apesar dos gráficos terem sido totalmente refeitos para o game, e ter uma travada logo no começo de cada luta. Mas ainda assim, o jogo é muito bom e praticamente um milagre de existir no Super Nintendo. Nosso jogo número 10 é Mortal Kombat 2, que pra mim é o melhor Mortal Kombat clássico ainda hoje. O game adicionou novos finalizadores, gráficos melhorados, fases memoráveis, e também novos personagens da trama. Sendo de longe o jogo da franquia que mais inovou até hoje. Pra completar, Mortal Kombat 2 foi o primeiro jogo da série a trazer sangue no Super Nintendo. Já que esse jogo foi lançado com censura no console da Nintendo por insistência da mesma. Nosso jogo número 11 é ActRazer. ActRazer é um jogo muito interessante de Super Nintendo, que certamente merece estar na nossa lista de melhores jogos do console. O game combina uma ação side-scroller muito divertida com um componente de estratégia, já que além de vencer os monstros que estão tomando conta do mundo, você ainda deve reconstruir o seu reino e garantir a proteção dos seus cidadãos. Eu lembro de ter jogado esse jogo quando era criança, e não entender nada da parte de simulação. Mas gostar bastante da ação dele mesmo assim. Nosso jogo número 12 é Super Mario All-Stars. Super Mario All-Stars é um pacotão com todos os jogos de Mario lançados pela Nintendo para o NES. Com novos gráficos e trilha sonora melhorada. Com isso, quem não viveu na época do NES tinha a oportunidade de jogar os games onde tudo começou. Como o maravilhoso Super Mario Bros. 3, que ainda hoje é um dos melhores jogos de todos os tempos. E esse jogo ainda tem uma versão atualizada que também traz o Super Mario World. Se você estiver procurando uma versão definitiva, essa é a que eu estou falando. Nosso jogo número 13 é Harvest Moon. Harvest Moon é uma espécie de tataravô de Stardew Valley. O jogo inaugurou o gênero de vamos fazer uma fazendinha prosperar. Plantando, cultivando, explorando o mapa, tendo altas aventuras e voltando exausto para casa de noite. O jogo não chegou a envelhecer tão bem assim, mas na época ele era à frente do seu tempo. O nosso jogo número 14 é F-Zero. F-Zero é um jogo de corrida excelente para o Super Nintendo. O game conta com carros futuristas voando a 300 km por hora em pistas que poderiam muito bem destruir você a qualquer momento. Além disso, você é embalado por uma das melhores trilhas sonoras já criadas até hoje. Além de ser uma grande vitrine para o efeito Mode 7, que só o Super Nintendo conseguia fazer na época. Nosso jogo número 15 é Contra 3 de Alien Wars. Contra é um dos melhores jogos... Contra é um dos melhores jogos do Nintendinho de todos os tempos. E Contra 3 de Alien Wars faz justiça ao nome da franquia. O jogo conta com um gameplay extremamente divertido e a dificuldade pela qual a franquia é conhecida. Contando com fases memoráveis e belos gráficos, Contra 3 é o tipo de jogo que dá para jogar numa boa ainda hoje. O nosso jogo número 16 é Secret of Mana. Secret of Mana já ganhou dois remakes até hoje, Mas a versão de Super Nintendo do jogo ainda é a melhor delas. No jogo, você deve impedir que um império do mal encontre as sementes de mana e volte a ameaçar o mundo. O jogo conta com um esquema de gameplay tipo Zelda A Link to the Past, Onde você mistura ação e RPG, Enfrentando os monstros e é possível jogar com mais de uma pessoa simultaneamente. O que é uma possibilidade bem interessante ainda mais para um jogo daquela época. Nosso jogo número 17 é Mario Kart. Super Mario Kart é um clássico que ainda hoje dá certo para a Nintendo e enche os bolsos da companhia de dinheiro. Muito mais do que um jogo de corrida, Você deve usar as habilidades espalhadas pelo cenário para atrapalhar os seus adversários. E assim conseguir chegar em primeiro enquanto eles também tentam fazer isso. Além do modo tradicional de corrida, O jogo ainda conta com um modo de batalha onde você e um amigo ou a máquina Devem se enfrentar em uma arena. E quem atingir o adversário três vezes primeiro vence. Nosso jogo número 18 é Shadow Run. Um dos jogos de RPG mais únicos do Super Nintendo. Em Shadow Run, você joga um cenário cyberpunk no ano de 2050, Numa época em que era bem incomum jogos com essa temática. No jogo você controla um homem chamado Jake Armitage, Que é abatido logo no começo da história, E que acaba perdendo a memória e sobrevivendo milagrosamente. Agora, você deve viver uma aventura para descobrir o seu passado de novo, E também encontrar os responsáveis por isso ter acontecido com você. O nosso jogo número 19 é Teenage Ninja Turtles 4 Turtles in Time. Turtles in Time é um jogo extremamente divertido das tartarugas ninja. Como o jogo sugere, você viaja pelo tempo tentando impedir o destruidor e Krang De destruírem a humanidade. Passando por cenários extremamente divertidos como a pré-história e o Velho Oeste. E derrotar inimigos variados comendo muita pizza no caminho. Um clássico que certamente é um dos melhores jogos do SNES. Nosso jogo número 20 é Super Castlevania 4. Super Castlevania 4 pega fora uma clássica que Castlevania tinha Antes dela mudar completamente em Symphony of the Night. E melhora com controles mais precisos, gráficos mais bonitos e uma trilha sonora incrível. O jogo certamente vai divertir os fãs da série ainda hoje. Ou seja, não tem como deixá-lo de fora na nossa lista de melhores jogos do SNES. O nosso jogo número 21 é Demon's Crest. Lançado pela Capcom para o Super Nintendo. No jogo, você controla Firebrandt, que é um demônio que perdeu seus poderes após ser atacado por inimigo E que agora deve recuperá-los e assim voltar a ser o senhor do mundo dos demônios. O jogo conta com uma jogabilidade que lembra Mega Man. Onde você avança por fases, enfrenta inimigos e chefes e desbloqueia habilidades. Mas a novidade aqui é que cada fase conta com múltiplos caminhos e inimigos para enfrentar. Além de um mapa-mundo onde você pode navegar livremente voando pelo cenário. Nosso jogo número 23 é um 3 em 1, que é Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Enquanto a SEGA tentava melhorar o seu hardware com o 32X e o SEGA CD, A Nintendo usou Donkey Kong para provar que era possível trazer jogos com gráficos incríveis E extremamente divertidos sem precisar de um videogame novo. Como os três jogos da série são excelentes, eu resolvi trazer os três no mesmo item. Já que cada um deles merece ser jogado. Mas dentre os três, o meu favorito era o 2 e o que eu menos gostei, apesar de ainda muito bom, é o 3. O nosso jogo número 23 é NBA Gen. Num mundo onde os jogos esportivos estão cada vez mais primando o realismo, É bom lembrar que jogos como NBA Gen existiram no passado. O jogo é completamente exagerado, onde você deve jogar partidas de 2 contra 2, Basicamente com arremesso de 3 e enterradas completamente malucas, Que poderiam fazer a rede da cesta até mesmo pegar fogo. E tudo isso com uma narração extremamente emocionada no fundo. Contando com jogadores incríveis e atemporais como Michael Jordan, Scotty Pippen, Charles Barclay e outros, NBA Gen é um dos melhores jogos da cinese disparado. O nosso jogo número 24 é Super Punch Out, que é um clássico do Super Nintendo. No jogo, você controla um boxeador e deve vencer diversos adversários até chegar o campeão. Combinando belos gráficos e uma jogabilidade muito divertida, Eu lembro de passar ótimos momentos jogando esse jogo. E sim, ele era difícil pra caramba e eu não lembro de ter conseguido terminá-lo. Nosso jogo número 25 é Kirby Super Star. Kirby Super Star é um jogo bem interessante da bolinha rosa da Nintendo. Diferente de outros jogos da série, ele tem bastante conteúdo, Sendo composto por 7 sessões de gameplay bem diferentes entre si, Além de dois minigames que podem ser jogados com mais de uma pessoa. O resultado disso é um jogo bem diverso e bem divertido. Curiosamente, nenhum outro Kirby mais recente tentou recriar a jogabilidade desse título da franquia. E o nosso jogo número 26 é Super Mario RPG. Super Mario RPG foi uma colaboração da Squaresoft com a Nintendo muito interessante. O jogo reúne os principais elementos de Super Mario World com a estrutura clássica de RPG da Square. E o resultado disso é um dos melhores RPGs que o SNES já recebeu. No jogo, Mario e Bowser unem forças para vencer Smitty, Que caiu no Mushroom Kingdom e roubou as 7 estrelas da Star Road. Um jogo muito divertido de se jogar ainda hoje. O nosso jogo número 27 é Mega Man X. Mega Man X pega a fórmula clássica da série Mega Man, Coloca ela num mundo futurista e faz algumas adições bem interessantes ao gameplay. No jogo, você controla a X e deve juntar-se com Zero para enfrentar os Reploids. Robôs que são réplicas de X, mas que se voltaram contra a humanidade. O esquema de jogo é bem semelhante aos capítulos numerados da série de Mega Man. Ou seja, você vai explorar fases, vencer o chefe dela E então usar a arma que você acabou de desbloquear contra o próximo chefe que seja fraco contra ela. As novidades são que agora é possível encontrar upgrade de armadura e vida nas fases. E assim, você pode explorar a fase muitas vezes, Pois às vezes você desbloqueia uma coisa que libera um outro item de upgrade numa fase que você já passou. O nosso jogo número 28 é Earthbound. Earthbound é um jogo que todo mundo ouviu falar, mas pouca gente jogou. No jogo, você controla a Ness, um jovem que vai com seus amigos investigar uma cratera gerada Por um meteoro que acabou de cair perto da casa deles. Lá, eles descobrem que um alien colocou o mundo inteiro numa maldição, Onde humanos e animais são dominados pela raiva. E agora, o jovem deve encontrar melodias em oito santuários espalhados pelo mundo para salvar a humanidade. O jogo conta com um humor bem inteligente e à frente do seu tempo, E que ainda hoje vale a pena ser jogado. Nosso jogo número 29 é Legend of Zelda A Link to the Past. Legend of Zelda A Link to the Past é um clássico ainda hoje. No jogo, Link deve salvar a princesa Zelda e o mundo mais uma vez. Num jogo que se alterna entre o presente e o passado. A Link to the Past recuperou a jogabilidade do primeiro Zelda, Adicionou um monte de novidades, um gameplay muito mais profundo, E uma ótima trilha sonora. Em suma, é um jogo que todo fã dos consoles da Nintendo precisa jogar pelo menos uma vez. E se você tem a assinatura do Nintendo Online, ele tá disponível lá no emulador de SNES do Nintendo Switch. Nosso jogo número 30 é Super Metroid, que ainda hoje é tido como o melhor capítulo da série Metroid por muita gente. No jogo, Samus Aran retorna ao planeta Zebes após o último Metroid ser roubado dela por Ridley. Agora, você deve explorar esse ambiente hostil, encontrar novas habilidades, acessar áreas até então inacessíveis e derrotar chefes cada vez mais ameaçadores. Um jogo incrível e certamente um dos melhores jogos do SNES. Nosso jogo número 31 é Top Gear. Jogos de corrida não eram exatamente o forte da geração 16-bits, mas Top Gear era uma exceção. Contando com fases muito divertidas, corridas de cheirar o fôlego e uma trilha sonora que os fãs lembram ainda hoje, os três jogos de Top Gear merecem estar na coleção de todo mundo que tem amor pela SNES. Nosso jogo número 32 é Battletoads and Double Dragon. Battletoads e Double Dragon eram ótimos jogos de beat'n'up bastante divertidos e difíceis, mas a reunião deles trouxe algo melhor do que os seus jogos individuais. Com aventuras espaciais, dificuldade alta mas justa e fases que se alternam entre a pancadaria e atividades como escalar e moto, o jogo é excelente, ainda mais jogado de dois. Nosso jogo número 33 é Super Star Wars The Empire Strikes Back. A trilogia original de Star Wars ganhou três ótimos jogos do Super Nintendo, e você pode jogar os três, mas nós escolhemos falar do filme Empire Strikes Back porque, assim como o filme, esse é o melhor dos três jogos. Você vai explorar mapas que remetem ao filme, coletar itens, lutar com o sabre de luz e assim por diante. Um jogo que é extremamente ambicioso para o Super Nintendo. Nosso jogo número 34 é Blackthorn. Blackthorn é uma das joias da Blizzard, antes dela ser conhecida por esse nome. Um ótimo jogo de ação e exploração, onde você pode atirar em oito direções e explorar caminhos não lineares. No jogo, você controla Kyle, um príncipe de um planeta distante que foi mandado pelo pai após o povo dele estar condenado, meio tipo Superman. Agora Kyle retorna ao planeta dele para recuperar o trono dele e salvar os seus súditos, dos Kadrasul, um povo que acabou se transformando em monstros após rejeitarem o poder da Pedra da Escuridão e que tentam tomar conta de todo o planeta deles. Nosso jogo número 35 é Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing é um clássico que quem não jogou pelo menos já ouviu falar pelo menos uma vez na vida. O jogo de corrida é visto em câmera isométrica e conta com um gameplay bem divertido, músicas licenciadas de bandas como Steppenwolf, Black Sabbath e Deep Purple. Um jogaço que muita gente ainda torce para que ganhe uma sequência nos dias de hoje. Nosso jogo número 36 é Magic Knight Rayearth. Guerreiras Mágicas de Rayearth foi um dos animes que fizeram sucesso nos anos 90 no SBT. E esse jogo reconta a história do anime usando um RPG como base no que é apresentado na história original. O jogo não chega a trazer grandes inovações em gráficos de história ou jogabilidade, mas quem assistiu ao anime e não tinha acesso a um Saturn na época, certamente gostou do jogo e se você ainda não chegou a conferi-lo, vale a pena. Nosso jogo número 37 é Super Bomberman 2. Bomberman é aquele clássico que é basicamente o mesmo jogo desde sempre. Elimine os inimigos e blocos com bombas, ache a saída da fase, colete power-ups e repita. Além disso, o jogo também conta com um modo contra a máquina ou contra outra pessoa e é aqui onde a diversão mora. Afinal de contas, prender o seu amigo num cantinho com uma bomba ou se prender fazendo isso é uma memória que todo mundo que cresceu com Super Nintendo tem. Nosso jogo número 38 é Sunset Riders. Sunset Riders é uma espécie de união de contra e Turtles in Time, combinando as mecânicas de tiro do primeiro e o esquema de fases do segundo. O resultado é um clássico extremamente divertido onde você navega pelo Velho Oeste trocando tiros com malfeitores, vendo dançarinas nos salões e carrogando em direção ao horizonte. Um jogaço. Nosso jogo número 39 é Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Jogos de super-heróis sempre existiram, mas foi na geração do 16-bits que eles realmente começaram a ganhar cara de histórias interessantes. E Spider-Man and Venom Maximum Carnage é um deles. No jogo, você controla tanto Homem-Aranha quanto Venom e deve encher os malfeitores de porrada, enfrentar inimigos clássicos da série da Aranha e assim por diante. O nosso jogo número 40 é Killer Instinct. Killer Instinct é um daqueles jogos que não deveriam estar na SNES, mas que por um milagre aconteceram. Para ser lançado para o console da Nintendo, boa parte dos gráficos acabaram sendo sacrificados. E o resultado final é bem inferior ao fliperama. Mas será que isso importa? Pra quem não tinha o Nintendo 64 na época? Ou nunca chegou a jogar o game ultra-violento da Rare nos fliperamas? É claro que não. Killer Instinct era extremamente divertido e sangrento, e bem difícil também por sinal. Nosso jogo número 41 é The Death and Return of Superman. Outro jogo de super-herói, The Death and Return of Superman, como o próprio nome sugere, conta o arco em que o Homem de Aço morre. No jogo, você joga com o Super-Homem, com o Cyborg, com o Superboy e outros sucessores de Kal-El. Talvez esse tenha sido o primeiro e único bom jogo do Super-Homem lançado até hoje. Então vale muito a pena conferir. Nosso jogo número 42 é Pilotwings. Pilotwings é um jogo bem interessante do Super Nintendo. O jogo parece mais uma demo técnica do que o SNES conseguia fazer com o Mode 7, onde era possível voar com o avião, pular de paraquedas, dentre outras atividades aéreas, no mapa pseudo-3D que somente o Super Nintendo conseguia fazer à época. O jogo não tinha lá muita história, era só fazer atividades e tentar conseguir a melhor pontuação possível. Mas pela importância histórica dele, ele certamente merece um lugar na nossa lista de melhores jogos do SNES. O nosso jogo número 43 é Star Fox. Star Fox é um dos jogos mais incríveis do SNES, do ponto de vista técnico. Usando o chip Super FX, o jogo entregava gráficos poligonais tridimensionais impressionantes para 1993. Além de contar com uma jogabilidade muito divertida, uma história interessante e múltiplos caminhos pelos quais você podia explorar a galáxia. Nosso jogo número 44 é X-Men Mutante Apocalipse. Que é mais um jogo tradicional de heróis da época, onde você avança pelos cenários pela direita, enche os inimigos de porrada, coleta power-ups, derrota um vilão clássico no fim da fase e assim por diante. No jogo, você controla o X-Men e deve impedir a ameaça do Apocalipse. Um dos vilões mais icônicos da franquia de mutantes da Marvel. Nosso jogo número 45 é R-Type 3 The Third Lightning. R-Type 3 The Third Lightning é o representante de jogos de nave na nossa lista de melhores jogos do SNES. O jogo, além de bonito, é extremamente divertido e belo. Apesar disso, ele sofre de alguns slowdowns, quando a tela fica cheia demais principalmente. Mas nada que tire o brilho deste ótimo jogo de nave. Nosso jogo número 46 é International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe foi provavelmente o jogo de futebol mais jogado do Brasil por muitos anos. Seja nessa versão, seja nas suas variantes como o Campeonato Brasileiro de 96. Com controles intuitivos, botões específicos para cada função e um futebol divertido de se jogar, o avô de Pro Evolution Soccer era simplesmente sensacional. Nosso jogo número 47 é Fatal Fury 2, que foi o primeiro grande rival de Street Fighter. Afinal de contas, ele foi feito por Takashi Nishiyama, criador do Street Fighter original. Nesse segundo jogo da série, temos o retorno dos protagonistas Terry e Andy Bogart, assim como o amigo deles Joe Higashi, e uma série de personagens que hoje em dia são considerados clássicos da franquia. Uma ninja Mai Shiranui e o antagonista Wolfgang Krauser, que é meio irmão do Gizzy Howard. Um jogo de luta com bons golpes, cenários e gráficos, ainda que dentro das limitações do SNES. O nosso jogo de número 48 é Aladdin, que é um dos vários jogos que a Disney lançou na época dos 16-bits, baseados em seus principais filmes. O jogo reconta a história do mendigo que virou príncipe após encontrar uma lâmpada mágica em diversas fases. E se fosse pra citar uma memorável, eu diria que a fase em que você foge da caverna e encontra o gênio, usando tapete voador, tem que ser a escolhida. Enfim, um ótimo jogo, ainda que a versão de Mega Drive dele seja a melhor das duas. Nosso jogo número 49 é Goof Troop. A Turma do Pateta, como era conhecido aqui no Brasil, é um jogo que muita gente tem um lugar especial no coração. No jogo, você controla a Pateta ou Max, e deve avançar pelas fases com uma visão de cima no gameplay muito divertido. Ainda mais se jogado de dupla. Esse jogo é tão legal ainda hoje, que é possível jogá-lo sem achar que ele envelheceu mal. E fechando nossa lista, nosso jogo número 50 é Super Ghosts and Ghosts, que é a versão caseira de Ghosts and Ghosts, um dos melhores jogos de fliperama de todos os tempos. No jogo, você controla o cavaleiro Arthur, que deve salvar a princesa do seu reino após ela ser raptada por um demônio. O jogo é bem divertido, e eu já falei que ele é difícil pra caramba. Então, prepare-se para passar muita raiva nesse jogo, que era tipo o Dark Souls antes de Dark Souls existir. Bom, galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses foram os 50 melhores jogos de SNES. Se você tem algum jogo que você acha que deveria compor a lista aí, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Muita gente que chega aqui não se inscreve no canal, assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo. Se inscreve, tem um monte de coisa aí pra vocês, que vocês vão gostar também, além desse vídeo. Tá legal? Então é isso aí, um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!